Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Essa publicação da coerção à coesão, ela foi lançada em 2010 durante a Conferência Mundial de AIDS em Viena num momento em que se multiplicavam centros de detenção para usuários de drogas centros de detenção que se apresentavam como espaços de recuperação e reabilitação mas que na verdade concentravam uma série de violações e constatou uma série de violações de direitos um espaço de práticas degradantes e que começou a preocupar bastante e preocupa até hoje a comunidade internacional Então esse documento, apesar de falar de centros de detenção ele traz na sua lógica a ideia de falar dessa lógica do tratamento sem consentimento Então o documento deixa muito claro a não efetividade desse tratamento e mais especificamente dessa forma de tratamento para dependências para o uso problemático de drogas e mais especificamente ele inclusive traz a possibilidade de agravamento de quadros de dependência com surgimento de quadros de transtornos mentais enfim, ele acaba trazendo um agravamento para a saúde das pessoas que são encarceradas nesses centros O documento ele traz muito claramente que tratamento ele deve ser oferecido de forma voluntária com consentimento informado e que deve observar a ética do cuidado em saúde Então, além disso, na sequência, no ano passado aproximadamente 12 agências do sistema ONU assinaram um documento, um posicionamento um documento de posicionamento pedindo aos países, solicitando aos países que realmente não adotem essa prática de internação compulsória de tratamento compulsório de pessoas que tenham problemas relacionados ao uso de drogas E mais recentemente nós tivemos duas missões das Nações Unidas ao Brasil que também vale destacar que foi a missão do relator especial sobre tortura e do grupo de trabalho sobre detenção arbitrária Ambas as missões, em seus comunicados junto à imprensa e em seus relatórios entregues ao final de cada missão ao governo deixaram clara sua preocupação e alertas com relação à prática da internação involuntária como ela vem sendo praticada aqui no país e uma preocupação, um risco de que essas práticas elas atravessem o limiar realmente da tortura do tratamento desumano, degradante e da falta de efetividade que os organismos internacionais apresentam para esse tipo de prática como uma prática de saúde pública E mais recentemente ainda soltamos dois artigos um foi do chefe da área de saúde prevenção às drogas e saúde do NODC em Viena que também alertava para essa situação e um outro que alertava foi assinado pelo representante do NODC no Brasil juntamente com o representante do Alto Comissariado de Direitos Humanos e que também colocava preocupações com a adoção de uma prática que deveria ser exceção ela é muito específica para casos extremos e ser adotada como uma prática mais generalizada de recolhimento de pessoas em situação de rua Enfim, eu queria abrir colocando isso e nós temos aqui a mesa com a participação da área técnica de saúde mental e da universidade aqui um representante de universidade também então quero passar a palavra para o Leum que está representando o Ministério da Saúde a área técnica de saúde mental do Ministério da Saúde Obrigado! 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 Obrigado!